DARK SOULS 3 Vou clicar aqui logo em novo o jogo e a gente vai conversando enquanto isso Sim, verdadeiro É chamado Lothric Onde as linhas transitórias dos Lourdes de Cinder convergem Ventindo no norte Os Pílgrinos descobrirem a verdade das antiga palavras O fogo se esfrega E os lourdes vão sem trono O fogo se esfrega O fogo se esfrega O fogo se esfrega Aldric, Sainte of the Deep Saran's Undead Legion The Abyss Watchers And a reclusive lord of the profaned capital Yearn the Giant Only in truth, the lords will abandon their thrones And the unkindled will rise Nameless, accursed undead Unfit even to be cinder And so it is That ash seeketh embers The End Ok, boys, let's start here I always like to let the cutscenes and cutscenes pass out Not to interrupt, so I'll stay calm Without talking about the story of the game Let's go to the creation of the character And then we'll talk a little bit more Let's create a character of masculine, young and young Cavaleiro, mercenário Guerreiro, arauto, ladrão, assassino, feiticeiro, piromante, clérigo e despojado Eu vou começar com o cavaleiro porque é uma das minhas classes preferidas aqui no Dark Souls 3 E também porque eu já começo com algumas vantagens, né? O escudo defende 100% dano físico e é muito boa Já comecei com mercenário também, com guerreiro Depende muito da arma se você vai utilizar também O cavaleiro já começa com uma espada longa, se não me engano Machado, lança, adaga Fada longa também, o assassino Só que eu acho que a habilidade dela é perfurar Feiticeiro, né? É uma boa Piromante sempre é muito bom também Mas eu não quero focar muito em magias Não no começo Bora cavaleiro mesmo Item de sepulcro, anel da vida Um dos melhores Sem sombra de dúvida Rostos Vamos ver se eu pego aqui uma pré-definição Eu não quero enrolar muito aqui Eu vou pegar só o nobre de Astora e vou mudar só o cabelo, se der Detalhes da Constituição? Não Generidade, voz É, vamos ver a voz Espera aí, a amostra é o X Vou colocar essa aqui, a amadora Físico, musculatura, musculoso Pelos corporais Deixa sem Normal Cabelo, pelos faciais Hum, quero só colocar um bigodinho Esse aqui é o mais carregado Mais carregado, né? É mais carregado E agora é só o cabelo pra combinar Tô procurando aqui um corte mais social Mas não tem muita escolha no Dark Souls 3, não Tudo meio esquisitinho, né? É, personalizando o Dark Souls 3 é meio complicado Esquisito pra cacete É, dos cabelos curtos aqui Por enquanto eu não curti nenhum Vou colocar esse aqui estilo Final Fantasy mesmo O resto eu não quero mudar muito Essas tatuagens aqui também não curto muito Vamos ver Por da pele? Não Detalhes da Constituição Ah, deixa ele tá bem equilibrado já, né? Só colocar ele mais alto Isso aí Ah, deixa ele continuar assim Descartou nada não, né? Descartou? Que droga, hein? Ah, em vez de apertar RB pra alterar logo um monte Burrice Bom nome Vamos colocar aqui Xavier Já disse no começo do vídeo E vamos finalizar a criação Tá bom demais Eu vou utilizar a armadura praticamente o tempo todo Então, tanto faz parte do visual do personagem Vamos lá, gente Vamos lá, gente A CIDADE NO BRASIL 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 Aperta o R2 L2 e R1 vai também? Vai A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, um golpe com corrida É uma merda hein? Oh falta de prática do caralho Aperta aí pra todo mundo É isso que já foi Bora a si mesmo Olha o lagarto está aqui na direita DALA VOLE ITÁ Não sei porque essa legenda aqui tá em espanhol Acho que esqueceram de legendar em português Lli tá o lagarto Acho que vou pegar aquela alma ali primeiro E depois eu alterava a mira dele Ah, eu poderia ter mudado o frasco, né, também Não sei se pode Opa Concentração total aqui agora Eu lembro que com ele você não pode ser ganancioso, né Tipo assim, você dá umas duas, três porradas e esquiva Senão, acaba a estamina, fodeu Opa, ali era a hora que eu tinha que Eu vacilei, ele ficou atordoado, eu devia ter espetado a cabeça dele Agora vamos esperar um pouco aqui Aí é bom segurar o escudo, né Ai, caralho, na hora que eu falei, soltei o escudo Desviar dessa bagaça Esperar ele vir mais pra perto Vai, ataca Canalha Aí duas porradinhas E a gente já vai esquivando Uh Foi perto Caralho Foi muito perto Vai, rola Vamos lá, corre Nossa, eu fiquei prensado aqui agora, velho Devia ter rolado pro outro lado Nossa, que burrice Se eu morrer aqui no finalzinho, eu vou ficar muito ponto Não pode ser ganancioso Caralho Perto Será que vai? Vai mais uma Aê, boa Caralho, nessa última Achei que ia tomar uma porradona Escama de titanita Beleza Um item muito útil lá pra frente Pra dar upgrade nas armas Então vamos lá Se bora Dava pra voltar aqui também Depois Teleportando pra fogueira Mas é muito bom já Enfrentar esse inimigo no começo Porque você ganha muitas almas Dá pra evoluir bastante Se quiser também Você pode ficar farmando aqui Nesses bichinhos do tutorial Até dizer chega Deixa eu até voltar ali Matar alguns Esse aqui Será que eu consigo dar uma estocada nele por trás? Não Isso aqui não dá não Ele reage rápido Mostrar aqui pra quem nunca viu Esse escudo aqui No início é muito bom Porque ali Na parte de absorção de defesa Mostra físico 100 No caso ali seria 100% Então Você absorve 100% do dano físico E é uma das poucas classes Que tem esse escudo Que absorve todo o dano Tem outras que absorvem Só 85% Aí você toma Parte do dano Atravessa o escudo É aqui eu já matei praticamente tudo Já dei uma formadinha nas almas Bora continuar Daqui a pouco vai ter a droga do samurai Eu chamo de samurai Mas é o cara que tem uma espada Foda pra caralho lá Eu já utilizei essa espada uma vez Mas não sei se vou utilizar dessa Vou continuar com a espada longa mesmo Esse vai ser difícil de enfrentar na raça Bom, sentando no fogueira Só lembrando Recupera todo o frasco de estus Que é o nosso frasco de vida E recupera também o frasco de estus das cinzas Que recupera a mana E é claro Todos os inimigos renascem Com esses aqui eu vou tomar um cuidado Vou esperar eles atacarem pra depois Contra-atacar Ao correr e pular Nossa, esse botão de pulo aqui é uma bosta Deixa eu ver Ah, essa tem que afundar o direcional esquerdo Eu queria muito mudar esse comando Para o triângulo Para o Y, sei lá Nem sei se tem como Será que tem? Tem como Mas vou testar por enquanto Nossa, é muito ruim esse comando Eu tenho que pular lá em cima Desse caixote aqui Dessa tumba Pulei errado Parabéns Ai, ai, ai Jogou o que sabe mesmo Desvia Ataca Só pode errar aqui também É só pular e apertar o R1 Nossa, errei também, cara Esse aqui tem escudo Ainda bem que ele não segurou o escudo Aí bomba incendiária Esse aqui vai ser muito útil Caramba Eu segurei a porra do escudo ainda E não foi Gastar um frasco de Estus aqui Já é uma bosta Aqui tem dois Defende Ataca Boa Eu tenho que passar dessa merda aqui Sem perder life Mas é burro, né Segurou o escudo E abaixou E depois tomou porrada Até desestiga Vai ser uma merda Pular aquilo ali, cara Eu vou trocar isso aqui Pro triângulo mesmo Eu vou falar de acordo Com os comandos do Playstation Que eu sou muito acostumado Os controles do Xbox Eu não lembro o nome Dos botões direito Cada um é diferente Do Switch é um Do Xbox é um Do Playstation é outro Aí a arma de duas mãos Agora é afundar o controle Vamos ver se deu certo Isso E pular É com Y Isso Pra mim tá bem melhor assim, cara Não gosto nem um pouco Da configuração original Esse negócio de afundar Stick Eu nunca acostumei muito Agora é só lembrar De onde tem que pular É bem na beiradinha Acho que da marca Não, é dessa pedra aqui Certo Só ir reto Isso Aí, agora sim Facilitou demais Foi apertando o recuo ali E ia caindo É, por enquanto Não dá pra evoluir o personagem Só depois que ativar A fogueira principal ali Então, bora recuar Salvar na fogueira de novo Pra recuperar o frasco Porque senão Vou me ferrar no chefão E bora matar tudo De novo Sem morrer Ah, segura o escudo Partiu, bateu Aí, agora eu tô crack Em pular aqui Esse aqui você cai Apontado pra baixo Aí Aí, agora sim 200 e quadro de dano Esse aqui é só você dar uma roladinha Desviar da flecha E é teta Fácil demais Agora o monstro Vamos ver os caras morrendo Vamos ver os caras morrendo aqui Olha lá A mancha de sangue Pra quem não sabe É porque Quando outro jogador morre Mostra um flashback Antes da morte dele Vamos ver Esse aqui vai ter uma animação de morte Aqui lá parece que caiu do precipício Caiu Rolou Aí, agora morreu Quando tirar a espada dele Já é bom você atacar pra caralho Pra não perder tempo Então vamos tirar aqui E arrebentar o cara na porrada Aí, agora já abusei demais Gastei a estamina toda Nossa Tô ganancioso Dei dois golpes lá Não deveria Caralho Ganância demais, cara Deve ter dado um golpe só E a desciva Aí, agora aproveita Bate também Caralho Caralho Acabou a estamina Agora você não pode ficar muito de longe O ideal é você ficar de perto Contra esse bicho Porque os golpes dele de longe Puta que o pariu Aí, recupera a estamina Recupera a estamina Boa demais Nossa, eu tô crack, cara Achei que tinha ficado enferrujado Mas foi muito bom Aí, peguei a espada Braseira restaurada Agora é só acender a fogueira Nossa, pelo jeito o jogo vai ser fácil Tô crack demais, cara Matei o bichão na primeira Matei a lagartixa na primeira Agora tá fácil Bom, já salvamos O boss, é claro Não dá respawn Ainda bem Graças a Deus E no próximo vídeo Nós continuamos aqui a saga Vamos chegar ali Abrir os portões E finalmente partir Pra fogueira principal do jogo Onde daí Sim que dá sequência Na vetora Isso aqui praticamente É só um tutorial Jovens Se cuidem Valeu e até mais Fui